Della Torre, escapulindo na direita, marcação tripla, em velocidade, Della Torre, pra quem? No meio, ele tocou pro Ederson, vai fazer! Gol! O do Atlético! Um minuto passado deste segundo tempo, que arrancada do Della Torre, ninguém conseguiu pará-lo, Ederson bateu na saída do Jefferson Della Torre e foi trombando com o Gilberto, e me parece que bate por último na bola antes dela entrar, fiquei com essa sensação, vamos esperar pra saber né, mas... Já deu, aguardar, mas o certo tem que o Atlético faz 1x0 aqui, Rô! Mexe até pra ganhar um pouco mais de mobilidade, não é, Roger? De velocidade no seu ataque, depois dessa descida do Atlético com o Della Torre, Ederson disparou, recebeu livre! Gol! Ederson, pro Atlético! Aos 11 do segundo tempo, mais um contra-ataque mortal, outra jogada de muita velocidade, tendo a participação da dupla, Della Torre e Ederson, passe do Della Torre na medida, Ederson livre, um toque sutil na saída do Jefferson, outra vez Ederson! Ampliando a vantagem rubro-negra aqui em Curitiba, dois para o Atlético, zero para o Botafogo! Você me perguntava sobre a substituição, não deu nem tempo do Elias aquecer né, Bolívar subiu, tentou de cabeça tirar uma bola, não conseguiu...